Amanhã é o dia da árvore e falar sobre o meio ambiente é muito importante. A gente precisa de mais de árvores na cidade, de mais árvores em todas as cidades, né? E é por isso que algumas cidades aqui da nossa região fizeram hoje uma ação simultânea de plantio de espécies do Cerrado e também da Mata Atlântica. Aqui em Sorocaba foram mais de 200 mudas, olha só. Essa turma aqui está sempre engravatada. Mas hoje o dia foi diferente, fora da rotina para funcionários, vereadores e autoridades da Câmara de Vereadores de Sorocaba. Para comemorar o dia da árvore, que é amanhã, esse pessoal participou de um plantio de mudas. Aqui foram 31 mudas de espécies como pau-brasil e pé. André é assessor parlamentar. Ele uniu o útil ao agradável. É um momento relaxante pra gente, né? Que vive o estresse da correria, do dia a dia. Então isso daqui é prazeroso. 11 cidades participaram da iniciativa. Aqui em Sorocaba foram plantadas 200 mudas de árvores do Cerrado e Mata Atlântica. Se todos tivessem a real preocupação com o meio ambiente e com a natureza, nós teríamos menos problemas como hoje nós experimentamos. O Legislativo não pode ficar fora desta situação. Nós estamos discutindo muitas queimadas, Amazônia e não adianta a gente discutir tudo isso sem fazer nosso dever de casa. Além da Câmara de Vereadores, teve plantio em outros nove lugares da cidade. Entre eles, o Parque Ives Zota. Só aqui foram 50 cerejeiras doadas pela União Cultural Esportiva Nipo Brasileira. Seu Roberto dedicou uma hora da vida dele em prol do meio ambiente. Se cada morador da cidade fizesse o mesmo, hein? Se cada um doasse uma árvore, isso é uma quantidade enorme de árvores que podem ser plantadas. Isso daí reflete no clima, no meio que a gente vive, né? É verdade. E eu estava lendo a respeito disso, né? As árvores, locais que tem árvore, a temperatura diminui cerca de 2 graus ali à sombra da árvore. Então é muito importante. A gente vai continuar falando de natureza porque a primavera está chegando. Ela começa na madrugada de segunda-feira, precisamente, às 4h50 da manhã. Mas como que vai ser esse ano? Hoje o tempo virou um pouco, mas está fazendo muito calor. Será que vai ser uma primavera quente? Hoje, quem está aqui para falar com a gente é o Pedro Salgado, que já fez a reportagem do Plantio das Árvores. Hoje, Pedro, você é o nosso repórter da natureza. Eu estou vendo que você está aí no Cea Géspia, onde tem muita planta, é um lugar muito gostoso. Quem não conhece aqui em Sorocaba, eu recomendo porque é um lugar muito legal. Conta aí para a gente um pouco sobre a primavera e também, assim, quais são as plantas, as flores dessa época. Oi, Jaque, boa tarde para você. Boa tarde para quem está acompanhando a gente. Olha, tive uma aula, sim, aprendi muito sobre plantas. Eu sou leigo no assunto, mas depois dessas reportagens já posso falar um pouquinho mais para o pessoal de casa. Até porque a gente mostrou na reportagem que as plantas, as árvores, são muito importantes para a nossa cidade, como você comentou, para a temperatura das cidades. Eu estou aqui no Cea Géspia, onde tem várias plantas, várias folhas, para as pessoas poderem comprar nessa época tão importante. E olha, o pessoal estava me explicando aqui, um produtor rural desse estande de flores, ele não quis gravar a entrevista, mas me deu uma aula bem rápida. Essa aqui, que o Eduardo Bartos está mostrando para a gente, é a glicinha azul. Ela começa a florir só nessa época do ano, só na primavera, muito bonita. Elas ainda estão um pouquinho assim, não tão bonitas, porque a primavera vai começar, só aí elas vão desabrochar, vão ficar muito mais bonitas. Claro que nessa época do ano também tem essas primaveras. O nome dessas flores são primaveras e tem de várias cores. Tem essa aqui um pouquinho mais roxa, amarela, também tem essa um pouquinho mais rosa. São muito bonitas e olha, Jaque, o cheiro aqui está uma delícia. Cheiro um pouco doce, flores são maravilhosas para você aí de casa querer comprar. É muito bacana ter. Também tem uma outra planta aqui, que é da época da primavera, que é a flor de São Miguel. Ela também está um pouquinho murchinha, um pouquinho não tão bonita, justamente porque a primavera ainda vai começar. Mas já dá para a gente ver que é muito bonita de ver. Elas são várias pétalas pequenininhas, muito bacana. E olha, Jaque, não tem só flor nessa época do ano, não. Tem também frutas. O Bartos vai mostrar para a gente essa época de uvas. Já tem um cachinho aqui pequenininho de uvas. Se você vier até o Ceagésp, pode comprar para a sua casa, plantar. Quem sabe aí comer umas uvas daqui a alguns meses. E olha, tem também amoras. Essa aqui é a amora gigante. A gente pode ver aqui, o Bartos vai mostrar para a gente. Algumas já estão para comer. Claro que eu não vou pegar aqui, porque tem uma placa que diz não coma, não vou estragar aqui. Mas para o pessoal que vier aqui dá para dar uma olhada. E quem sabe, como eu disse, plantar em casa. E segundo os meteorologistas, essa primavera vai ser um pouco mais quente do que no ano passado. De 1 a 1,5 grau acima da média e o calor. E hoje, como a gente, você inclusive já comentou, fez um calorão danado. O Eduardo Bartos vai mostrar para a gente agora como que está o céu aqui perto do Ceagésp em Sorocaba. Está bem nublado, mas olha, apesar do nublado o sol não estar fritando a nossa pele, ainda assim está um calorão danado. Eu acabei de ver a temperatura aqui na cidade, está por volta dos 30 graus. E como você disse, a primavera vai começar aí a partir das 4h50 de segunda-feira. E deve ter poucas chuvas e a temperatura deve ser melhor. Ou seja, toma aquela água, passa o protetor solar para evitar aí, pelo menos amenizar um pouco esse calorão que vai fazer. Porque o frio, o inverno, a princípio já passou. Então a gente já está tendo um gostinho de como vai ser a primavera aí nesses próximos meses. E essa estação deve ir até dezembro, ou seja, já que vai ser uma primavera bem quente, viu? É, gente, vai ser difícil, muito calor, né?